Criada em 2000, a Ultrafarma revolucionou a comercialização de medicamentos com a venda de genéricos Proporcionou a economia de até 80% dos medicamentos, criando um novo conceito de farmácia A meta é beneficiar quem depende de medicamentos para ter uma melhor qualidade de vida Os proprietários da farmácia não mediram esforços para trazer ao mercado brasileiro um sistema de venda diferenciado Que tornava os custos bem mais reduzidos e ainda uma entrega em domicílio Mas a rede que hoje, 21 anos após sua criação, possui mais de 1 milhão de clientes e mais de 15 mil produtos disponíveis para venda Através do sistema e-commerce e direto nas lojas, se preocupa também com quem mais precisa As pessoas que dependem do poder público, famílias que às vezes nem têm o que comer Nestas caixas, por exemplo, estão exatamente 15,6 toneladas de alimentos Todas estas cestas básicas foram montadas, preparadas, os produtos foram encaixotados e entregues hoje de manhã À Secretaria de Assistência Social de Humorama A solenidade foi realizada no Centro da Juventude A doação foi feita por representantes da Outra Farma O Cido Oliveira, presidente, fundador disso aí, criou uma ação para beneficiar algumas entidades Um total de 11 mil cestas básicas E trouxemos para Humorama, uma cidade que ele adora, que ele tem raízes aqui Trouxemos 1.100 cestas básicas com mais de 15 mil quilos de alimentos Para que seja distribuída à população A intenção é distribuir o alimento para cerca de 12 mil famílias inscritas no Cade Único do município Então aqui é só um momento de agradecer ao Ednei aqui hoje Que é empresário da cidade, que tem contribuído bastante com o município de Humorama E hoje aqui também, trazendo junto com a Secretaria da Ação Social Mais este benefício Então para nós hoje aqui é só dia de agradecimento Diante da pandemia, do ano e meio passado para cá A gente tem todas as famílias cadastradas no nosso Cade Único, nosso banco de dados Então são as famílias que estão incluídas nesse cadastro Que vão ser as famílias prioritárias Música Música